Oxi, que viagem! Se você acredita em disco voador, já deixa o like Aproveita e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito Você não acredita, eu nunca ouvi um disco voador bem ali atrás Se alguém quer ver, só basta me seguir, se eu conseguir filmar, vai ser bom demais Tava ali embaixo, voava e piscava, veloz pra desgrama e pousou ali no chão O disco voador é só coisa da sua imaginação Eu te provo que pousou, doido eu não sou, era o ET de Varginha Essa você inventou, ele piorou, tá virando Zé Droguinha Olha só, ele voltou, errada eu não tô, quero colo de maninha ET, por favor, magrinho eu sou, não sirvo pra ser sua comida Se você gostou dessa paródia, já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag disco voador E segue o Oxi que viagem no Instagram Oxi que viagem Tchau Tchau